Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o painel de controle. O painel de controle é onde se encontra todas as ferramentas necessárias para fazer a configuração correta de todo o sistema Windows. Bem, vamos lá. Vem aqui no menu iniciar, a barra de tarefas, né? Dá um clique no botão direito do mouse. Você vem aqui em painel de controle. Vamos dar um clique. Aberto o painel de controle. Então, a primeira coisa é você mudar o layout do seu painel de controle. Essa aparência aqui não é essa aparência que eu gosto de usar. Então, você vem aqui em categorias, né? Você clica aqui nessa setinha, nesse Vzinho. Dá um clique aqui. Aparece categorias, ícones grandes e ícones pequenos. Eu costumo deixar em ícones grandes. Basta dar um clique. Ela já muda totalmente a aparência do seu painel de controle. Nós marcamos, né? Nós marcamos ícones grandes. Bem, aí, com essa nova aparência, você então vai ver todas as ferramentas que você precisa. Tipo, você vê o som, né? Você pode estar fazendo as configurações do som do seu computador. O teclado. Também temos aqui o programa de recurso. Onde está instalado alguns programas. Você pode instalar ou desinstalar. Também temos aqui o sistema. Você pode conhecer o sistema. Temos aqui ferramentas administrativas também. Então, você pode estar abrindo qualquer uma dessas ferramentas. E fazendo as configurações corretas do seu sistema Windows. Assista meus vídeos aí no YouTube, né? Onde eu explico como configurar cada ferramenta do sistema Windows. E vai fazendo as configurações corretas, né? Para que você possa ter o máximo de desempenho do seu computador. É muito simples e fácil. Perfeito, pessoal? E aprender como colocar o ícone do painel de controle aqui na sua área de trabalho. É algo muito fácil e simples. Assista o meu vídeo aí também. Onde eu explico como criar atalho na sua área de trabalho. Perfeito, pessoal? Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Dá um joinha aí para nós. Se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus.